Fala seus malacabados, tudo bom com vocês? Hoje eu quero ler uma matéria aqui da motu.com.br Mas antes eu quero pedir pra você que tá me assistindo Deixa o joinha, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Me segue lá que todos os dias eu tô colocando as promoções dos meus patrocinadores Arroba Chico Sepúlveda lá no Instagram, vale a pena, tá? E se você quiser se tornar um membro apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda Agradeço demais Muito obrigado a todos os apoiadores Sem vocês eu não consigo fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui, tá? Porque eu consigo atender as pessoas aqui no WhatsApp E graças ao apoio dos apoiadores que vão lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E dos membros aqui do canal Eu consigo manter algumas estruturas que eu tenho aqui Muito obrigado, tá? E claro, aos meus patrocinadores que eu agradeço demais, tá? Gente, eu vou lá no site agora motu.com.br E a matéria é do Milton Um beijo, Miotão O homem mais bonito do motu.com.br Beijo, Miotão, seu lindo Um beijo a toda a equipe do Motu, tá? Que eu fico chupiando aqui as matérias Ó, matéria seguinte Importante Isso aqui criou um ribuliço No meio da nossa bolha do motociclismo, né? Yamaha Lander 250 Explode, boom Em vendas e ultrapassa a Honda XRE 300 em setembro Como as 3,2 mil unidades na parcial do mês A Lander teve seu patamar mais alto do ano No acumulado A XRE XRE 300 segue na frente da rival Em 2022 E aqui a matéria do Rafael Miotão Do dia 17 de outubro Tem gente que adora quando eu faço isso Dia 17 de outubro de 2022 Hoje Estou gravando já no dia 18 No dia seguinte Mas tá valendo E aqui, ó A cross é bombada A nossa querida cross é bombada Vulgo Lander Tá aqui lindona Eu gosto desse design E Lander 2022 Só uma observação A 2023 A spoiler Não mudou nada Mas tá bom Só veio com a bengalinha A sanfoninha aqui na bengala Mas depois a gente fala sobre isso Aqui, ó Matéria A Yamaha Lander 250 Obteve um alto desempenho em placamentos Durante o mês de setembro O levantamento do Motu Com base nos registros oficiais Mostra que a Trail Teve seu melhor momento De vendas no ano Até agora Com 3.217 unidades E com esse resultado A moto ficou à frente Da Honda XRE 300 Este mês No mês de setembro Que teve 2.493 96 Desculpa Unidades No acumulado do ano No entanto O modelo da Honda Tem 21.702 unidades em placadas Entre janeiro e setembro Enquanto a Yamaha Acumulou 16.608 Registrados A Yamaha Lander Apenas por uma vez Em 2022 Em julho passado A Lander A Lander havia Emplacado Mais do que a XRE E aí vamos aqui Ao quadro Já já E Para fechar aqui A matéria do Miotão Com as 3.2 mil unidades De setembro A Lander Explodiu Seu patamar mais alto No ano Que era em julho Com 2.050 motos Lander e XRE Em 2023 A Lander 250 E a XRE 300 Já passaram Do modelo 2022 Para o modelo 2023 Nenhuma das motos Trails Das duas Passaram por Significantes mudanças No caso da XRE A moto se manteve Exatamente a mesma Mentira Miotão Porque Obteve sim Adesivos e cores Cabriocráticas E hipnotizantes Enquanto a Lander Também Ganhou a nova opção De cor A cor Que é uma cor Que dá mais 10 cavalos A vermelha E também teve Adesivos cabriocráticos Hipnotizantes Todos feitos Todas essas duas motos Feitas pela Honda Graf E a Marra Graf Respectivamente Do meu querido João Vanderlei De Pernambuco Que é um homem mais rico De Pernambuco Que agora só anda De carro blindado E é dublê de rico Que agora anda de BMW Graças a Essa magia Que ele fez Nesses adesivos Mas vamos lá A sanfona Guarda pó Na bengala Que vem agora Na nova A Lander 250 Nova Meu Deus Na Lander 2023 Que de novo Não tem bosta nenhuma O modelo trailer Da Yamaha Também passou Por recentemente Recall Importante É verdade Envolvendo 70 mil unidades Que precisam Trocar o tanque Tá E aí Aqui a moto Que agora vem Com esse adesivo Cabriocrático Que a equipe Lá da Yamaha Juntamente Com a equipe Da Yamaha Graf Fizeram Hipnotizante E eu acho incrível Os canais De moto Que ficam Fazendo Sabe Falando das cores Faz um vídeo Só pra falar Das bostas Dessas cores Pelo amor Né gente Pelo amor Ai Miotão Homem mais bonito Lá do Esse é o homem Mais bonito Da Motu Um beijo Miotão E aí vamos Pra segunda parte Desse vídeo Aqui Que Que São Os dados Vamos falar De dados E bagens E dados Tá aqui Vamos lá Vamos falar aqui Dos números Da Lander 250 Que Tá aqui Cadê a Lander É só a desgraça Cadê Tá aqui Pronto Vamos lá Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Aí você tem julho Com 2.050 unidades Que foi o pipoco dela Pipocou Em julho Aí você tem agosto E setembro E agosto Passou das 2.000 unidades E crescente Pra 3.217 unidades Agora Em setembro Estamos em outubro Mas a gente faz a contabilidade Aí do mês anterior Sendo que A margem deles Histórico Eles não passaram Praticamente o primeiro semestre De 2.000 unidades Ficou aí Batendo 1.917 Que foi em março E chegou Também Em junho Com 1.907 unidades E aí quando chega agora Em setembro 3.217 Agora vamos aqui Eu volto já já Pra comentar A Lander 250 Vamos aqui falar Da XRE 300 Tá aqui Começou em janeiro Já passando das 2.000 unidades 2.078 Fevereiro Caiu pra 1.589 E sempre performando Acima das 2.000 unidades Aí você vê em março E aí bate aqui Bateu recorde Em maio 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 os caras pipocam Aqui ó Presta atenção 3.562 Aí maio Pipocou E aí quando a gente chega aqui Vamos Sempre performando acima Somente Aqui 1.950 unidades Que foi em julho Os caras deram Uma queda Feia Abaixo de 2.000 unidades Assim como em fevereiro Foram os piores meses Performando Fevereiro E julho De 2022 Abaixo das 2.000 unidades Depois retoma E agora Tá em crescente Tá Até setembro Eles bateram 2.496 unidades Agora Vamos Vamos voltar aqui Pra Lander Pra eu explicar Pra vocês O porquê Dessa performance Assim Porquê Esses 3.217 unidades Mas deixa eu voltar Pra tela Pra vocês verem Essa Cross é bombada Pra eu explicar Pra vocês direitinho O porquê De algumas coisas Pronto Será que tem Ganha 10 cavalos Pronto Vamos pra essa bosta aqui 10 cavalos É a cor nova Tá É o seguinte pessoal Por que a Lander Deu esse pipoco de vendas Não é porque a Yamaha Acordou pra vida Saiu do pudim O picolé de chuchu Acordou Não Dessa vez não Pra Lander não Pra FZ15 Sim acordou Mas agora não tem Aquele grito de guerra Da gente Picolé acordou Não Dessa vez não O que que acontece O picolé de chuchu Yamaha Tem uma demanda Reprimida Muito grande Então desde 2020 Os caras Tem 2020 que eu tô falando Mesmo tá gente Não tô equivocado não Mas desde 2020 A Yamaha Está com dificuldade Na sua cadeia produtiva Eles tiveram problemas Lá atrás Por causa do C19 E aí continuou Em 2021 Paralisaram A fábrica deles Pelo menos Duas vezes Nesse período Talvez até mais E agora No primeiro semestre De 2022 Eles reduziram A produção Reduziram mesmo Por alguns meses De praticamente Todo o seu catálogo De motos De baixa cilindrada E isso gerou O impacto De uma demanda Reprimida No decorrer De 2022 Ou seja Segundo semestre E isso vai Prolongar Provavelmente Em 2023 Então Esse boom De entregas De emplacamentos De lander Nada mais é Do que A demanda Reprimida Entrega Das motos Que estão aí Reprimidas Desde 2021 Agora eu vou Pra 2021 Então sim É muita gente Que tá aí na fila Esperando E a Yamaha Com a sua dificuldade Aí na cadeia produtiva Na montagem Das motos De semicondutores Etc Todo esse problema Que a gente teve aí De 2020 Até agora A Yamaha Foi uma das montadoras Aqui no Brasil Das maiores Das binárias A que sofreu Um impacto Muito grande Então não caiam Nessa conversa Fiada De uma galera Que tá dizendo Ah porque vai Acabou pra XRE300 Acabou nada Não acabou nada Tá A Honda Sempre se deu muito bem Na estratégia Da sua cadeia produtiva A Honda Desde lá De 2020 Quando tava o caos Eles souberam De forma Muito Competente Se arrumar lá Se rearranjar Na sua linha De produção E não parar A produção Então a Honda Ela consegue Entregar suas motocicletas Num prazo Muito mais interessante Quando a gente fala De baixa cilindrada Do que a Yamaha E tá tudo bem Tá tudo certo A Yamaha Ela tem suas limitações E a Yamaha Também não tá afim De pegar A primeira colocação Nunca teve esse interesse Então a Yamaha Ela vai continuar Igualzinha A essa moto Que vocês estão vendo aí Devagar e sempre Vai com a Honda Na rodovia É devagar e sempre São 20 cavalos 20.7 cavalos É devagar e sempre Então Não tem nada De extraordinário Não tem nada De De diferente Tá Tá tudo como antes No quartel de Abrantes Como a gente fala aqui Tá Somente a demanda reprimida Que os caras deram aí Uma acelerada Pra poder entregar as motos Porque senão Fecha o ano O ano fiscal Não sei nem se já fechou Da Yamaha E eles precisam entregar as motos É isso galera Não cai nessa conversa fiada De acabou Pra XRE Acabou nada Se vocês olharem o histórico XRE tá dando de pau Vendeu mais de 20 mil motos Enquanto a Landra Vendeu pouco mais de 16 mil E eu não tô falando de valores A XRE é melhor do que a Landra Eu não tô falando disso Eu tô falando de performar De fabricar De entregar E aí as pessoas que querem Comprar uma moto Que tem ansiedade O cara que quer receber a moto logo Ele vai pra marca Que tá aí performando melhor Tá Não tem nada de que acabou Pra XRE Landra é bombando Não tem nada disso Simplesmente E ó Durante 2022 A Landra só vendeu mais do que a XRE Em dois momentos Tá E repito Não estou colocando A questão de valor Tipo A XRE é melhor do que a Landra A Landra é melhor do que a XRE Eu não tô falando isso Mas a Yamaha Ela precisa Entregar as motos Que estão aí Reprimidas Tá E precisa melhorar A sua cadeia produtiva E retomo As observações São 70 mil unidades Que estão em recall Isso é um senhor prejuízo Pra Yamaha Isso impactou Na provável novidade Que a gente tava aguardando Pra 2023 A nova Landra Que acabou dando chabu Não veio Então Acredito Isso vem Numa das minhas teses Eu estou supondo Que pode ter sido isso Mas são fatos A Yamaha Vai ter que trocar Mais de 70 mil unidades O tanque Pra quem não sabe Eu recall Do tanque De combustível Porque a base de fixação Do filtro de combustível Gera um atrito Uma tensão Nesse tanque Que pode gerar uma trinca E pode gerar Um vazamento De combustível Então isso é uma coisa Que coloca a vida Em risco O risco de morte Do condutor E isso gera um recall E tem que se trocar Então motos De 2019 a 2022 Devem se dirigir Aos concessionários Pra efetuar a troca Então se você tem Uma Lander De 2019 a 2022 Vá ao site Da Yamaha E verifique Se o número Do chassi Da sua moto Está lá Entre as motos De recall Então isso é Sem um prejuízo Pra Yamaha Nada que a Yamaha Não consiga resolver Mas isso gera Um impacto De eles pensarem Em fazer modificações Na motocicleta Porque quando você gera Uma mudança Um facelift Significativo Que era o que a gente Estava guardando na Lander Mesmo que seja só No bloco óptico No bloco óptico Na frente Isso gera uma linha Nova de produção E produção De um novo item Que é um farol O que quer que seja Isso gera custo Então como eles já Tem um custo Pra trocar O tanque de combustível Eu acredito Que isso gerou Uma freada Nessa nova Lander Que talvez A gente tenha Pra 2024 Vamos torcer Vamos esperar também Que a Yamaha Melhore aí Sua cadeia produtiva Que consiga entregar As motos Que zere a fila Pra pelo menos A gente ter aí Pessoas comprando Lander E recebendo aí Essa motocicleta Em pelo menos 30 ou 60 dias E não tanto tempo E também Que a gente espere aí Que os preços melhorem Porque Essa moto aí Já está batendo Quase 30 mil Galera Em alguns lugares Deixa aí Se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti